Questão 8. A frase abaixo em que não está presente qualquer oração de valor condicional é... Vamos lá. Eu sou realmente fácil de lidar, uma vez que as pessoas aprendam a me venerar. Então, uma vez que com o verbo no modo subjuntivo, você percebe que tem o mesmo valor de caso. Caso as pessoas aprendam a me venerar. Então, uma vez que com o verbo no modo subjuntivo, transmite ideia de condição. Tá legal? Beleza. Pode ser desde que as pessoas aprendam. Um megalômano é um homem que pensa que se ele não estivesse nascido, o mundo precisaria saber por quê. Caso ele não tivesse nascido... Então, nesse caso, o C aqui é condicional, com certeza. Letra C. O mundo não gira em torno de você, só quando você bebe demais. Olha, quando você bebe demais, aí o mundo começa a girar. Quando? É tempo. Beleza? Não é condição. Não é a condição. Beleza. Vamos, então, partir para a alternativa D. Caso o diabo pense alguma coisa, ele é um otimista. Então, se ele pensar, caso, é condicional. Dê autoridade a um homem desde que você queira conhecê-lo verdadeiramente. Se você quiser conhecê-lo verdadeiramente. Desde que, com o verbo no modo subjuntivo, também é condição. Então, percebeu aqui que o só quando é um valor temporal? Então, a alternativa C é a que a gente observa que não tem o valor condicional. Beleza?